A chegada da pandemia da Covid-19 mudou rotinas e transformou negócios. Algumas áreas da economia foram duramente impactadas, outras em forte ascensão, como por exemplo o serviço de motoboys. Isso porque as pessoas estão mais em casa, colocando, portanto, em cena o delivery. Estimativas apontam que Pato Branco consome por ano em alimentação fora de casa 56 milhões de reais em alimentos e 26 milhões em bebidas. Foi um aumento bem grande aí, para o delivery, né? O pessoal também está deixando às vezes o emprego normal e vem para o delivery. Que está na faixa aí de um motoboy, né, Tiago? Ganha uns 150 diário. Por dia? É, faz 150. Vai tirando as despesas ali, dá uns 120, 130. Antes da pandemia, nós com 10 motos, nós venciamos, né, fazer as entregas. Agora nós temos 40 motos. E mesmo assim ainda apura. E tem procura de mais pessoas querendo entrar com o grupo? Sim, todo dia. Todo dia tem o pessoal que vem e procura. Até vem especular como que funciona, porque tem gente que não é do ramo, mas eles querem saber como que funciona, quanto ganha, quanto motoqueiro tira. Embora o cenário seja economicamente atrativo para o setor, existe o outro lado da moeda. Os acidentes envolvendo motos aumentou significativamente. O SAMU atendeu de 1º de janeiro até esta segunda-feira, dia 22, 235 atendimentos na região. Somente aqui em Pato Branco foram 41 ocorrências desde janeiro. Nós visualizamos esse aumento nos acidentes de moto, ou colisão automoto, ou queda de moto, que significa exatamente o mais trânsito desses motociclistas e às vezes associado aos horários que tem maior fluxo de carros na rua, ou um pouquinho de pressa também, que a gente tem que tomar cuidado com isso, pode gerar esses acidentes. Onde tem mais movimento ou nos cruzamentos, que a gente pede encarecidamente que os motociclistas de delivery tomem muito cuidado, que às vezes quem está no veículo está no ponto cego do deslocamento. Então com muita calma nessa hora, que quando menos gente precisar ir para os hospitais e para as UPAs, melhor para todo mundo. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e pela Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, mostra que o custo anual para a sociedade brasileira relacionado a acidentes de trânsito é de 50 bilhões. A entidade diz que esse cálculo é conservador, já que os casos com vítimas fatais são os que mais oneram a coletividade. Os acidentes de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano. Os números assustam. De acordo com Tiago da Rosa, dono de um ponto de motoboy aqui de Pato Branco, as orientações dos cuidados que os motoqueiros devem ter são repassadas. Nesse aquele velho de estar, quem está na chuva está para ser molhada, então não tem como evitar. Nós, como a moto é o menor que o veículo grande, sempre o perigo é constante, né? Eles vêm, muitas vezes a falta não pisca para nós, ou a falta não pisca para eles, a atenção de qualquer um dos dois lados. Não vou defender nem o motoqueiro, nem o cara do carro, né? Eu peço sempre tudo coisas originais, né? Tipo, desde a moto, quando escape, tudo manter o original para nós não terem problema. Respeitar os sinais de trânsito também, andar na rua, cuidar. Mas cada motoqueiro tem o seu tipo. Não tem o que eu dizer assim, ó, se cuida, vai devagar, faz isso, faz aquilo. A gente orienta, né? Mas tem motoqueiro que não respeita. E é esse que acaba congestionando os acidentes e tal. Mas quase todos aqui, eles andam devagar, cuidam, para não estragar a mercadoria e não se machucarem também, né? Que tem que voltar para casa e tem alguém esperando na casa deles também. Os acidentes de trânsito causam impactos profundos. Não apenas na economia e na sociedade, mas na vida das pessoas. É preciso que todo cidadão tenha consciência desse impacto e do seu papel para a redução de acidentes de trânsito. No trânsito, atitudes individuais impactam no coletivo. É imprescindível seguir as normas de segurança, além de promover a educação para um trânsito seguro. Pois tudo isso ajuda a salvar vidas.